e entende o que você fala. Então, por isso, eu acho que faz todo sentido isso que você está falando, de aprender a ouvir e falar primeiro. Exatamente. E isso a gente vai estar sempre reafirmando para gravar na cabeça, são cinco passos. Ouvir, repetir, escrever, ler e traduzir. Então, a tradução vem por último. No Brasil, eles fazem o contrário, a primeira tradução, né? Então, foi assim que o pessoal aprendeu. Mas vamos agora mudar isso aí, para, inclusive, a gente começar a aprender mais rápido. Mas vamos voltar lá para o meu exercício. Olha só. Estava falando hoje com o Cátia, é o seguinte. Antes de falar sobre o meu exercício, depois vão ser a vez de vocês. Eu quero lembrar três coisinhas da última aula, que é o seguinte. Nós, como seres humanos, nós só temos a atenção de nove segundos em uma coisa. Se eu ler uma frase, nove segundos depois eu já esqueci ela. O único jeito que eu tenho de manter essa frase na cabeça mais tempo é repetindo, porque o meu sistema biológico vai entender que é importante. E aí eu vou poder reter aquilo até por duas horas. Mas depois de duas horas, eu esqueço a metade. E depois de um dia, eu esqueço 70%. Como é que eu faço? No outro dia, eu tenho que fazer de novo. E aí, quando eu fizer a terceira ou a quarta vez, aí eu nunca mais esqueço. O meu exercício, eu esqueci. Mas como eu fiz mais vezes, aí eu lembro. Eu consigo lembrar. Eu lembro por causa das técnicas que eu uso, que é as que vocês vão aprender, que é aquela técnica por blocos. Vocês se lembram do LJPP? Eram quatro. Tinha o KDF, de S, eram cinco. Essas repetições, nós chamamos aqui de coisas. Vamos chamar de coisas. Depois vocês vão entender por que chama de coisas. Porque nos Estados Unidos, eu falo coisas, né? Things. Nós só conseguimos aprender de duas a sete coisas por vez. Normalmente, quem nunca treinou, aprende duas ou três, no máximo quatro. Um exemplo disso é os números de telefone. Quando você vai falar do telefone, você não fala aí os sete números de uma vez. Você fala de três em três. Tem gente que fala três, depois fala dois, depois fala quatro. CPF. Você só consegue falar de três em três. Então, a nossa mente, ela grava assim. E isso também é na conversação. Vocês vão ver isso hoje na aula. Então, é o seguinte. Como nós só conseguimos gravar de duas a sete, o sistema de conversação de qualquer língua do mundo utiliza essa mesma técnica de duas, às vezes de uma palavra, às vezes duas, três, quatro, cinco, ou no máximo sete palavras por frase. Por que por frase? Porque a comunicação, ela não é feita por palavras. Ela é feita por frases. Em português, também é assim. E por que eu não percebo? Esse é o grande detalhe que a gente precisa aprender a perceber. E é por isso que a gente está tendo esses exercícios, para vocês perceberem que vocês, eu, qualquer pessoa, qualquer língua, nós falamos em blocos. Nós aprendemos três palavras, quatro palavras, cinco palavras, três palavras, duas palavras. E aí, a gente vai emendando essas palavras e a gente cria uma conversação. O meu exercício de hoje tinha 97 palavras. Está aqui na minha tela, lá no finalzinho a gente vai ver eles. A gente vai ver que cada frase tinha só cinco ou seis, não tinha mais do que isso. Tinha frase, só tinha duas palavras. E elas, voltando aqui, falando um pouquinho em português, elas são unificadas ou juntas por preposições. Quem lembra o que é preposição e alguém lembra o que é preposição? Se você não lembra, não precisa lembrar. Vamos aprender também. Olha que nessas aulas a gente vai começar a lembrar de algumas coisas que aprendemos na escola e para que serve. Preposição serve para juntar esses blocos. Então, é o seguinte. Pensem comigo. Se eu vou conversar com alguém, em qualquer língua, eu converso por blocos. Se eu já estiver na minha cabeça, se eu aprender a treinar os blocos, e souber que cada bloco é ligado por preposições, então o que é que eu preciso? Eu só preciso, praticamente, é lembrar da primeira palavra de cada bloco. E aí eu vou conseguir falar cem palavras, decoradas rápido, e quando isso entra na cabeça, não esquece mais. Vou tentar lembrar da minha frase, e depois disso, quem está participando, quem fez o exercício, quem não fez, mas a gente vai colocar na tela, e vocês vão fazer na prática isso hoje, e aí vão tentar fazer durante a semana, tá bom? Mas vamos lá. Mas antes, eu tenho uma coisa de mostrar aqui, mas, aliás, vamos para a minha frase. Eu preciso lembrar. Eu preciso acessar a minha memória agora, por exemplo. São 97 palavras. Meu primeiro conjunto deu 41, o segundo deu 44. Vamos ver se eu lembro em inglês, ok? Então vamos lá. Você quer que seja mais velho para resistir ao tempo. Você pode fazer você mais forte do que eu, que eu nunca poderia ser. Se você trabalha contra todos os aditores, todos os sucos... Já esqueci. O que aconteceu? O efeito do nervosismo. Isso foi bom acontecer para eu explicar a vocês. Sabe o que é isso? Cortisol. Meu nervo de cortisol subiu. Depois eu não vou entrar nesse assunto, vocês entendem também. Vamos lá, vamos voltar. Vou fazer até o final. São 97. Você quer que seja mais velho para resistir aos tempos. Você pode fazer você mais forte do que eu. Eu poderia ter sido. Se você desenvolver disciplina, se você trabalha contra todos os aditores, todos os sucos... Esqueci de novo. Vamos lá. Mais uma vez. Meu texto está aqui, mas eu não posso olhar. Você quer que seja mais velho para resistir os tempos. Você pode fazer você mais forte do que eu, que eu nunca poderia ser. Se você desenvolver disciplina, se você trabalha contra todos os aditores, todos os sucos... Esqueci de novo. Tem uma palavra me travando. Vamos voltar de novo. Depois vai ser a vez de vocês. Vamos lá. São 41 palavras. Você quer que seja mais velho para resistir os tempos. Você pode fazer você mais forte do que eu nunca poderia ser. Se você desenvolver disciplina. Se você trabalha contra todas as aditores, todas as sucos... Esqueci de novo. Vamos mais uma vez. Você quer que seja mais velho para resistir os tempos. Você pode fazer você mais forte do que eu poderia ter sido. Se você desenvolver disciplina. Se você trabalha contra todas as aditores. Todas as aditores. Está travando de novo. Vamos lá. A palavra que eu estou esquecendo é o nome de um medicamento. É o nome de um medicamento que... Dopamina. Dopamina. Vamos lá. Vou lembrar. Você quer que seja mais velho para resistir os tempos. Você pode fazer você mais forte do que eu nunca poderia ter sido. Se você desenvolver disciplina. Se você trabalha contra todas as aditores. Todas as sucos. Todas as dopamina. Que as pessoas estão ao redor de você com isso. Pronto. Dessas 41 palavras. Qual é a tradução disso? Esse exercício eu fiz hoje de manhã. Fiz ele por uma hora. Depois eu vou passar a tradução e o mesmo exercício lá no final. Então, esse exercício tem 41 palavras. Agora eu consigo lembrar uma a uma. Por exemplo. Vou falar primeiro a tradução até o final. Depois eu falo de novo em inglês. Você quer que os jovens resistam ao tempo. Você pode fazer você mais forte do que eu pude ser. Se você desenvolver disciplina. Se você lutar contra todos os vícios. Contra os prazeres fáceis. Contra as dopaminas das pessoas que estão ao seu redor. Esse é o texto. Tem 41 palavras. E eu decorei esse texto hoje de manhã no período de uns 50 minutos. Então, eu fiz esse texto. Nunca tinha ouvido ele. Fiz esse agora. Vou voltar agora a falar inglês mais devagar. Só utilizando a memória. Você quer que os jovens resistam ao tempo. Você pode fazer você mais forte do que eu nunca poderia ter sido. Se você desenvolver disciplina. Se você trabalha contra todas as adicções. Todas as sugestões. Todas as dopamina fixas. Que as pessoas estão ao seu redor. Agora eu lembrei. Por que eu consegui lembrar agora. Mais no finalzinho do que no começo. Esse é um assunto. Depois ele vai entrar. Fala sobre cortisol e dopamina. Que é a palavra que tem no texto. Cortisol atrapalha. E se ele vai entrar no outro assunto. Só estou comentando para você entender. Que eu já descobri. Que se eu precisar gravar uma coisa. Eu preciso baixar meus níveis de cortisol. Como é que eu faço isso? Exercícios respiratórios. Você baixa o nível de cortisol. A memória aciona e lembra. Então, assim. Eu fiz um exercício de 45 minutos. Da forma que a gente está tentando passar para vocês fazerem. Eu gravei 41 palavras. E tem as 48 palavras do final. Hoje, agora à tarde. Eu tinha esquecido. Porque a gente esquece. Como eu disse para vocês. Você treina uma hora. Depois você esquece de treinar de novo. Um pouquinho. Uns minutos antes de começar a aula. Eu li mais uma vez. Vamos ver se eu lembro das outras 48 palavras da segunda parte. Se você corta um tempo curto do seu Instagram. Se você força você mesmo a aprender uma nova língua. Se você tiver seus filhos a jogar piano. Eles vão ser as pessoas maiores do mundo na sua cidade. As pessoas vão se perguntar. What's wrong with that? They are going to be. Esqueci. They are going to be. Esqueci de novo. Pronto. 43 palavras eu lembrei da segunda parte. E isso no exercício de uma hora. O que vai acontecer amanhã, por exemplo? Eu vou fazer esse exercício de novo. E de novo. No segundo dia eu não esqueço. São 91 palavras aprendidas em um único exercício. Só um. E é um vídeo. Depois eu vou mandar o vídeo para você escutar ele. É um vídeo de mais ou menos 5 ou 6 minutos. Tudo isso pelo exercício de repetição. Exercício de repetição. Repetição, repetição. Mas é isso. Vamos lá. Vamos compartilhar a minha tela. Quem fez o exercício. Agora é a vez de vocês sentirem. Como é que isso entra na cabeça. E é engraçado. Você começa a perceber que o conhecimento está entrando na sua cabeça quando você começa uma frase. Depois que você fizer o exercício de repetição. Porque é assim. Nós vamos colocar uma frase na tela. Vocês vão ler a tela. Vocês vão perceber que nove segundos depois vocês não vão lembrar mais daquilo. Mas se vocês fizerem a repetição. O exercício da repetição. Vocês vão começar a frase. E as palavras vão aparecendo na sua cabeça. E aí vão aparecendo em blocos. E nisso é que se transforma uma conversação. Em português ou em inglês. Quem fez o exercício de hoje? Legal. Deixa eu compartilhar a minha tela. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí vocês conseguem ver minha tela? Legal. Pronto. Porque quando eu abro a tela aqui eu acabo não vendo mais vocês. Só para lembrar mais uma vez. A média de tempo de atenção de nós humanos é de 8,25 segundos. Que pode ir de 2 segundos até 2 horas se nós treinarmos. 50% vai ser esquecido em uma hora. 70% vai ser esquecido no outro dia. Mas se você fizer o exercício pela segunda vez. Você vai reter. Quem habilita a ler para mim o primeiro versículo que está escrito aí? Pode abrir seu microfone. Se todo mundo quiser deixar o microfone aberto para falar alguma coisa. Pode abrir, gente. E cumprindo-se o dia de pentecostes. Estavam todos concordamente, concordamente no mesmo lugar. Ok. Auxiliadora, certo? É, sim. Auxiliadora. Auxiliadora, eu vou contar 5 segundos só. 1, 2, 3, 4, 5. Repete para mim o que você acabou de falar. E chegando o dia de pentecostes, todos estavam concordamente no mesmo lugar. Vamos ver se está certo aqui. Fala de novo, mais uma vez. E chegando o dia de pentecostes, estavam todos concordamente no mesmo lugar. Muito bem. Você quase acertou. Faltou a palavra de cumprindo-se. E cumprindo-se. Mas, por exemplo, sabe por que você conseguiu lembrar disso aí? Porque você já leu esse texto várias vezes. Eu já conheço esse texto. Exatamente. E você conhece o texto. Então, quando você começa a ler... Agora é o seguinte. Lê para mim o terceiro. O terceiro. E foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Ok. Vamos esperar 9 segundos. Ok? Então, vamos marcando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Fala para nós de novo. E foram vistas sobre eles línguas repartidas, como de fogo, e esqueci o resto. Mas, enfim, isso não é para constrangir e para envergonhar, tá? É só para mostrar o seguinte. Inclusive, foi muito bom que foi a auxiliadora quem leu, porque ela já é uma pessoa que está muito habilitada em ler a Bíblia. Certo? Então, vocês imaginam. É isso que acontece com a gente. Todos os dias. Agora, vamos voltar para lá de novo. Ok? Vamos voltar aqui. Mas, alguém que não seja auxiliadora, quer fazer o treinamento para ver como funciona? Tira o microfone, dá um sinal. Olá? Eu não, porque não vou me lembrar de nada. Não, não tem problema. Não se preocupe. O ideal é que seja alguém que não lembra mesmo para esse exercício. Pode ser... Como é seu nome? Fabiana. Fabiana. Vamos lá, Fabiana. Não? Não se preocupe, Fabiana. Confia em mim, ok? Vamos lá. Você vai ler para mim. É o dois, tá vendo? Ok? Ok. Então, você vai ler o dois. Eu vou ler a primeira vez com você. Todo mundo preste atenção e principalmente você. Que você vai nos dizer como aconteceu isso. Nós vamos ler cinco vezes. O primeiro... Só a primeira linha. E de repente veio do céu um som, como de um vento. Até a palavra vento. Tá bem? Vamos lá? Pode ler em voz alta. Você vai repetir dez vezes, por favor. Ok? E de repente veio do céu um som, como de um vento. Pode ir repetindo. Na verdade, eu vou fazer melhor. Você vai ler até a palavra som. Você vai ler assim. E de repente veio do céu um som. E de repente veio do céu um som. E de repente veio do céu um som. Dez vezes. Ah, tá. Então, vamos lá. Ok? E de repente veio do céu um som. 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 Finish. Continua. Eu não tenho que lembrar, né? Não. E de repente veio do... Agora ela tá falando aí línguas. Não. Fala que... Continua falando que você vai falar. De repente veio do... De repente veio do céu um som. Vai. Continua. Dez vezes. De repente veio do céu um som. E de repente veio do céu um som. E de repente veio do céu um som. E de repente veio do céu um som. Aí eu já lembrei. Não. Continua. Mas foca no exercício. Foca no exercício. Ok. E de repente veio do céu um som. E de repente veio do céu um som. Agora mais dez vezes. Como de um vento. Ok? Meu Deus. É. É, não, não se preocupa, confia em mim, ó, eu ainda vou... É assim, ó? É a frase toda? Ó, é assim, ó. Não, agora vai ser o seguinte, eu tô separando aqui, ó. Como de um vento veemente e impetuoso, vamos lá, dez vezes, ok? Vamos lá? Meu Deus, é eu mesmo? Eu quero fazer, mas ela não quiser... Não, calma, gente, gente, foco no exercício. Toda vez que a gente muda de assunto, perde o foco. Você se lembra dessa aula que nós tivemos? Ela perdeu o foco, ok? Vamos lá. Preste atenção, que aí vocês vão poder fazer também, ok? Vamos lá, de novo. Agora são dez vezes. Como de um vento veemente e impetuoso. Vamos lá? Como de um vento veemente e impetuoso. 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 Agora fala a frase completa. E de repente veio do céu um som. Oh, Jesus, help me! Calma, confirme, vamos lá. E de repente veio do céu um som. E de repente veio do céu um som. Como de um vento veemente e impetuoso. Vamos lá, fala agora. E de repente veio do céu um som. Como de um vento veemente e impetuoso. Oh, já falei uma vez. Olha, agora já deu. Ok? Ok. Agora você fala devagar e observa como que as palavras vêm na sua cabeça. E de repente... Vamos lá. Meu Deus! Ó, vou voltar um pouquinho porque você esqueceu. Passa nove segundos. Dá uma olhadinha. E de repente veio do céu um som. Como de um vento veemente e impetuoso. E de repente veio do céu um som como veemente e impetuoso. Ok, mas se você conseguiu lembrar. Você percebeu que a medida que você começa a falar vai lembrando? Sim. E se eu falar e de repente... Completo pra mim. E de repente... Veio do céu um vento como... Não, veemente. Vamos voltar, ó. Agora volta. Antes de nove segundos, tá? Olha. Vamos lá. E de repente... Veio do céu um vento veemente... E impetuoso. E impetuoso. Ai, já tá bom pra mim. Não. Esse exercício, ele é difícil assim mesmo no começo. Ele é assim que ele é feito. Deixa eu voltar pra tela aqui. Deixa eu ver a cara de vocês. Então, o que acontece? A auxiliadora Minera, levanta a mão. Agora mesmo dou a oportunidade pra vocês. O que eu quis mostrar aqui? Você fez um exercício dez vezes de uma coisa que você achava que não conseguiria fazer, certo? Certo. Você percebeu que o fato de você repetir, você vem na cabeça? Sim. Você fez dez vezes. Aquela frase de noventa e sete palavras, eu fiz a primeira vez, sessenta e cinco. Vezes. E essas sessenta e cinco vezes, ela ficou gravada na minha cabeça. O que é isso que eu tô dizendo? É a forma como nós aprendemos, como o ser humano aprende. Porque a maioria de nós pensamos que basta ver uma única vez e que a gente já aprendeu. Nós temos um exercício de ler a Bíblia aqui na Noiva Linda. A gente lê um versículo e passa pra outro, mas aquele versículo você só lê uma vez, você esquece ele dez segundos depois. E o que eu faço pra mim aprender? Eu tenho que ler muitas vezes. E é o único jeito que tem de aprender. Qualquer coisa. Não importa se é português, não importa se é inglês, não importa se é mecânica, não importa se é engenharia ou se é medicina. Ok? Então, nós vamos fazer um exercício aqui. Vai ser uma outra pessoa. Aliás, desculpa, alguém levantou a mão. Desculpem, desculpem. Podem, Mineia. Pode falar primeiro, abrir a frente. Eu, eu, eu. Kátia, você levantou a mão. Então vai, vai lá. Eu. Qual é? Ah, você quer falar um? Não sei. Ah, não, tudo bem, desculpa. Não sei se você queria falar alguma coisa. Vamos lá. Eu preciso querer falar uma coisa. A Kátia lê a Bíblia todo dia, gente. Ela se não vale, entendeu? Ela não vale. Mas vamos para o exercício. Então, a Kaila quer falar. Então, põe a Kaila. Kaila, você. É, não, nós vamos por exercício. Vamos para o exercício, então. Vai ser Kátia. Você fez o exercício, Kátia? Eu não. Quem fez o exercício do inglês? Porque como a gente está na aula... Esse daí eu fiz. Logo de aula, isso eu fiz. Eu não fiz. Ok, Natália, você vai fazer. Deixa a Mineia falar. Ela levantou a mão aqui. E eu acabei que não dei a oportunidade para ela. Pode falar, Mineia, por favor. Não é Mineia, não. É Kaila. Ah, Kaila. Ah, é porque eu estava no Mineia. Ok, agora eu sei que é Kaila. Vamos lá. Pode perguntar. Eu queria fazer o exercício. Ah, você vai participar do exercício. Pode ficar tranquilo que você vai participar do exercício. Eu posso... Quantos anos a Kaila tem, gente? 9. 9. Você fez o exercício da pronúncia Where You Receive Bring. Where You Receive Bring. Você fez o exercício. Aí na tela, gente, é o exercício de repetição. A gente está usando aqui... A gente vai usar... Mineia vai poder fazer. A gente vai... Eu estou usando o inglês porque o nosso objetivo é aprender inglês. Mas a minha aula não é só de inglês. É para entender como que a gente aprende. Porque, inclusive, vocês podem utilizar também isso no português. Para desenvolver essa capacidade. Porque não faz diferença entre aprender português ou aprender inglês. É a mesma coisa. Ok? A questão é que se você faz a repetição 10 vezes de uma frase, você aprende em uma velocidade. Se você resolve fazer 65 vezes como eu fiz de manhã, você aumenta em 6 vezes a velocidade. Se você faz 200 vezes, você aumenta em 20 vezes a velocidade. É isso que eu quero ensinar para vocês. E eu preciso que vocês façam o exercício na prática para vocês... Para cair a ficha de vocês. E eu falo assim, é isso mesmo. Eu não sabia que era tão fácil. Porque é fácil. Ok? Carla, você fez o exercício? Esse da tela? Eu mandei a pronúncia lá no grupo. Você fez? Não? Alguém fez o exercício? Eu fiz. Natália... É auxiliadora. Ok. Eu só não acessei. Eu até passei para o grupo, mas essa palavra que começa com R, eu não consigo... Aprender hoje. Aprender com R, né? Aprender hoje. Eu coloquei o R, né? E o... Brin... 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 Calma, que eu vou orientar você a fazer. Certo. Como o nosso exercício de repetição, a gente tem que focar no exercício da forma que ele é dado, para que você entenda como ele entra na sua cabeça. Mas a minha fila de mãos levantadas abaixou, gente. Alguém quer falar alguma coisa antes do exercício? Que a gente vai começar agora. E todos nós vamos passar pelo exercício. Eu posso escolher quem pode ser o primeiro? Sim. Yes. Ok. Quem falou yes? Mineia. Ok. Vamos lá, Mineia. Mineia é o seguinte. O exercício é o seguinte. Não se preocupa com a... Kaila. Não se preocupa com... Kaila. Não se preocupa com o que significa, ok? Isso aqui é um exemplo de como vocês vão aprender de verdade. Então, nós vamos fazer o exercício de repetição. Repetição. Ok? Vamos lá? Gostaria que tivesse feito o exercício, ficaria mais fácil. Mas não fez, nós fazemos agora ao vivo e a coisa, né? Aqui nós temos quatro palavras à nossa esquerda. Ok? Where you receive, bring. Where you receive, bring. Então, vamos fazer uma combinação. O seguinte. As três primeiras palavras, where you receive, Elas querem dizer assim, quando você receber. E aí, nós vamos usar. Where you receive love. Ok? Na verdade, nós vamos inverter. Vocês conseguem ver o meu mouse aqui? Ok. Where you receive hate, bring love. É repetição. Vai ser repetido, ok? Vamos lá. Where you receive hate, bring love. Where you receive... Where you receive... Vamos lá. Where you receive hate, bring love. 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 Vamos lá. Cinco vezes. Where you receive love, where you receive love, where you receive love, where you receive love. Where you receive love, where you receive love. Where you receive love, where you receive love. Muito bem, muito bem. Ó, esses exercícios, eles devem ser feitos dessa forma. Uma vez que você aprende o exercício, como você grava o exercício na cabeça, a gente começa a partir a segunda parte que é a tradução. Aí você nunca mais esquece. E o inglês, ele é aprendido assim. Ok? Exatamente, Natália, é isso mesmo. Quando você receber ódio, traga amor, né? Segunda pessoa, a segunda frase. Quem é o candidato que pode falar a segunda frase? Eu. Vamos lá, então. Where... Eu vou repetir só primeiro. Presta atenção que você vai falar cinco vezes, sem parar. Ok? Tá. Where you receive sorrow. Where you receive... Sorrow? Sorrow. 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 Ah, ou sorrow? Sorrow. Sorrow. Where you receive sorrow, bring love. Bring joy. Desculpa. Where you receive sorrow, bring joy. Where you receive sorrow, bring joy. Isso. Where you receive... Cinco vezes. Tem falava exercício, cinco vezes sem parar. Ah, senão não é assim. Where you receive... Bring sorrow... Não. Where you receive sorrow, bring love. Where you receive sorrow, bring love. Joy. Joy. Where you receive sorrow, bring love, joy. Não. Não? Where you receive sorrow, bring joy. Sorrow é o contrário de joy. Até porque a sua tela aqui está ao contrário. Entendi. É, mas não dá tempo de mudar. Mas vamos aprender sim. Tá bom. Where you receive sorrow, bring joy, love. Não. Tem love, não é? Só o joy. Para no joy. Where you receive sorrow, bring 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 joy. Isso mesmo. Agora fala sem olhar. Agora fala olhando para o outro lado, para a tela. Where you receive sorrow, bring joy. 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 Isso mesmo. Where you receive sorrow, bring joy. Where you receive sorrow, bring joy. vai, dá uma música, vai, dá uma música. Muito bem, por isso que a Fabiana falou que ia aprender com música, aprende. Se você pronuncia, você não esquece mais, quem é o próximo? O próximo é War and Peace. Quem é o próximo? Quem é o próximo? Natália? Natália e depois Fabiana. Vamos lá, Fabiana Dias. Primeiro Natália e para a Fabiana. Eu quero de tudo. Então vamos lá, fala pra mim uma vez, me fala a segunda. Mais? Dez vezes. Ah tá, então vamos lá. sites. Where you receive war, bring peace. Já deu 10? Deu 10. Agora fala, senhora, para a tela. Where you receive war, bring peace. Viu como vem na cabeça? Mais uma vez, olhando para o lado. Where you receive war, bring peace. Muito bem, muito bem. Legal. Vamos prosseguir. Fabiana Dias, a próxima. Pode abrir seu microfone. Oi, Fabiana, tudo bem? Tudo. Vamos lá. A sua frase é um pouquinho mais complexa, mas você consegue. Inclusive, as frases mais complexas são boas quando você aprende ela, que depois as outras tudo faz. É where you receive opposition. É uma palavra cumprida. Opposition. Opposition. Mas não se preocupe se fala certo ou errado. Opposition. Opposition. E patience. Então é assim. Where you receive opposition, bring patience. Eu te ajudo. Tenta uma vez, eu te ajudo. Você fala uma vez, eu falo outra. Depois você vai falar dez, só você. Where you receive opposition, bring patience. Where you receive opposition, bring patience. Patience. Isso, muito bem. Where you receive opposition, bring patience. Isso mesmo, pode falar. Não se preocupe a se errar, fala as dez. Onde você recebe opposition, bring patience. Onde você recebe opposition, bring patience. Isso é enough? Isso é enough. Isso é enough. Of course. Muito bem. Então é o seguinte. Agora fala sem olhar para a tela. Só uma frase. Vê se você consegue lembrar. É. O microfone está fechado. Fabiana. Ok. Ok. Eu estava fechando os meus olhos. Eu vou falar. Fecha os olhos. Não, pode fechar os olhos. Ok. Where you receive opposition, bring patience. Ok. Estava com os olhos fechados. Ok? Você percebeu? Opposition significa oposição. Então, resistência. Tá? Tem pergunta aí, Natália Rez. Where you receive a position, onde você recebe resistência, traga paciência. Pra esperar, né? A resistência acabar. Mas, todos vocês fizeram o exercício, perceberam que na sequência que vocês reproduzem o mesmo som, as mesmas frases, mais de uma vez, elas vão ficando cada vez mais fáceis? Porque é isso que é o fenômeno da repetição. E se eu pegar esse fenômeno da repetição e aplicar ele, eu posso escolher a velocidade com que eu quero aprender uma coisa. Qual é a velocidade que você quer aprender, por exemplo, mil palavras em inglês, tá? Pra você ser fluente, ou pra você aprender uma coisa, pra você aprender música. Vou usar outro exemplo que eu apresento. Pra você aprender música, você precisa apenas de 20 notas musicais. Você toca música, muitas músicas com 20 notas musicais. Apenas 20 notas musicais. O inglês é a mesma coisa. Não é só 20 palavras. O inglês com 200 palavras em inglês, você se torna fluente. O que é fluente? Não é que sabe falar tudo. Não é que sabe comunicar. E por que isso acontece? Quando você escolhe as palavras que você quer aprender e você determina a velocidade em que você quer aprender essa palavra. Se você quer aprender ela, vou dar um exemplo. Se eu repetir a mesma palavra 10 vezes, 3 vezes por dia, durante 3 dias, eu vou aprender as 10 palavras. Mas não, eu quero aprender 20 palavras. Então, eu aumento pra 20 palavras e eu aumento pra 20 vezes. Então, assim, é você quem decide a velocidade porque você quer aprender uma coisa. E entra na cabeça, você não esquece. Quanto mais você treina, você não esquece. Vamos passar adiante. Que é mais alguém que faz exercício? Só 4 pessoas que fizeram exercício. Quem mais não fez, que gostaria de fazer, levanta a mão. O Josué. Oi. Sou Tatiana. Pai do Senhor. Boa noite. Pai do Senhor. Me diz uma coisa. Se tu dissesse assim, que a gente aprendendo 200 palavras em inglês, a gente já consegue falar inglês. Só que assim, a ordem do inglês não é o mesmo do português. Às vezes você coloca uma ordem e dá outro significado. Como é que eu vou saber disso? Como é que eu vou saber da ordem? Bom, isso aí, vamos adiantar nessa aula, mas a gente vai chegar lá. A estrutura gramatical existe pra isso. Algumas pessoas sugerem aprender inglês pela gramática, que é mais difícil. Eu sugiro aprender inglês conversando, mesmo falando errado. Você vai corrigir a sua gramática durante o processo de aprendizagem. Quando eu comecei a conversar, eu falava errado. Muitas pessoas falavam pra mim, nossa, você fala invertido. Vocês falam trocados. E aí eu comecei a estudar qual era as palavras que eu estava falando trocados, mas eu já sabia falar elas, e aí eu só consertei. Aí ficou muito mais fácil. Por exemplo, quando vai fazer uma pergunta, né? Por exemplo, se eu vou perguntar assim, você está bem? No inglês, na tradução literal, seria assim, é tudo bem pra você? É tudo bem você, né? Está tudo bem pra você? Pra nós, pra nós perguntar assim, Ei, você está bem? No inglês, não. Está bem você? No inglês é assim, está bem você? Então existe essa inversão que eu sugiro que só se preocupem em aprender depois que vocês realmente estiverem falando, estiverem pronunciando já algumas frases. Por que isso? Porque se você pronuncia uma frase, você não vai pronunciar completamente invertido. O inglês não é tudo que é invertido, é só algumas coisas de gramática, como no caso de adjetivos ou perguntas. O que eu me lembro são essas duas coisas. Adjetivos ou perguntas são feitas invertidas. Isso é assim por causa da estrutura do inglês para que o americano entenda que é uma pergunta. Porque, inclusive, é tão comum o próprio americano falar invertido errado também, como os brasileiros, que às vezes a pessoa faz a pergunta assim, você está me perguntando ou você está me falando? Como é isso para nós no português? É a entonação, correto? No português, vou usar duas frases aqui para repetir, para responder a sua pergunta e a gente parte para a próxima. Se eu for usar a frase assim, vamos dizer que você fez uma coisa e eu acho que não dá certo. Eu vou usar a frase assim. Se eu for perguntar, eu pergunto assim, Tatiane, você está errada? Eu tenho uma entonação. Mas se eu quero afirmar, não é uma pergunta, eu estou dizendo, eu falo, Tatiane, você está errada. Então, no português, nós temos a entonação para definir se é uma pergunta ou se é uma afirmação. No inglês, existe a inversão para que se entenda que é uma pergunta. Se eu fosse falar assim, no inglês, você está errada? Se eu fosse afirmar, eu iria falar assim, You made mistake. Você fez errado. You made mistake. Se eu for perguntar, eu não vou falar You made mistake. Aí eu vou falar assim, made you mistake. Então, eu vou fazer uma inversão no verbo, no início, e quem está ouvindo vai entender que é uma pergunta. Então, existe essa inversão para perguntas e para falar adjetivos. Igual, eu vou falar o carro preto. Eu não falo carro preto, aqui a gente fala o preto carro. Então, no português, eu falo aquele carro é preto. That car is black. Se fosse traduzir, eu pedo a letra. Mas eu não falo. No inglês, a gente inverte. Carro preto, fala preto carro. A gente fala, that car is black car. Então, praticamente, só essas duas coisas que eu sugiro que conserte ela quando você tiver já uma certa proficiência em inglês. Porque aí fica muito fácil para você ir consertar as coisas. Beleza? Respondido? Quem mais não fez? André Andrade. Falei, meu amigo. Pode abrir o microfone e falar. Eu quero fazer o exercício também. Eu treinei, mas treinei pouco. Ah, um exercício, né? Não, legal. Vamos fazer o exercício, sim. Deixa eu pegar a segunda tela do exercício aqui. Deixa eu ver se tem um exercício um pouco diferente. Professor, enquanto você está procurando aí, deixa eu só uma observação. Pode falar. Gente, peraí, vou fechar. Aí, está me ouvindo? Gente, o que eu estou observando? Tem muita gente participando com o microfone ligado. Perdão, com a câmera desligada. Eu até entendo, porque o Josué é um professor homem. Nós mulheres, né? Fala, gente, estou descabelada. Gente, mas é mais feia. Para parecer com o Josué que eu, vocês não parecem. Eu pareço com toca, com coque. Ele já está super tranquilo quanto a isso. Mas quando a Fabiana abre a tela, quando a Tatiana abre a tela, a gente, não é nem o Josué. A Josué não precisa, ele fala inglês. A Kátia está intencional aqui. Eu estou aqui, porque eu sei, gente. Tem um celular aqui. Para eu fechar a câmera e ir para o Instagram, não custa nada. Para o meu filho me chamar e dar atenção para ele, não custa nada. Então, por favor, abram a câmera. É para o nosso bem. A gente vai prestar mais atenção na aula. Combinado? Beijo. Tanto que essa Clédia é linda, tringotoso. A auxiliadora tem um tom de mulher bonita. Gente, esse é tão bonito, não aparece. Obrigado, gente. Obrigado, obrigado. Obrigado, Kátia. Lá na frente, vocês vão entrar nesse assunto sobre o foco visual, que é quando eu estou olhando para vocês e você está olhando para mim. Isso faz diferença, gente. Ok? Porque é o seguinte, o cérebro de vocês, ele vai dar mais atenção para aquilo que você está olhando. Se a sua tela está fechada, mas você está me vendo. Tudo bem, para mim não faz diferença. Eu acredito que você está olhando para mim. Então, eu tento falar, gesticular o máximo possível para ajudar na comunicação. Mas é bom você manter a tela aberta também. André, vamos lá, André. Só para confirmar, está vendo a minha tela aí. A próxima tela tem o número 1, 2, 3, 4. Ok? Aí tem um acrônimo aí, W e R. Lembra dos acrônimos, gente? Dos exercícios acrônimos? LJVP, PCEW. Eu vou sempre usar os acrônimos nas frases para ajudar vocês a aprenderem o alfabeto. Vocês já sabem, o L e o JVP, não sabem? K, G, F, G, S. Vocês aprenderam nove palavras do alfabeto e nem perceberam. Estão fazendo exercícios. Agora, e esse exercício aí, André? Esse exercício aí, André, E, T, 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 T Você não vai pronunciar o acrônimo, mas é só para você... É esse aqui, o acrônimo daquela frase. Where you receive. W é where, Y é you, receive, ok? Até assim. Ou LJPP, apareceu aí, né? Você já sabe que LJPP é Love, Joy, Peace and Patience. Ok? Ok. Olha só. Vamos fazer esse exercício primeiro. É interessante você olhar as letras e você perceber que você consegue lembrar. Preste atenção em você, se isso acontece. Ok? Preste atenção. Por exemplo, é where you receive, é W, R. Where you receive hate. Hate é ódio, raiva, né? Bring. Eu coloquei só a letra B. Bring. Bring é trazer, é o verbo trazer. Então, where you receive hate, bring love. Pode começar pela primeira frase. Repete ela dez vezes. Depois de repetir ela dez vezes, você repete sem olhar para a câmera, sem olhar para o exercício, pelo menos mais três. E observa como se é fácil ou se é bem, ou se é difícil para você relembrar essa frase. Ok? Vamos lá? Ok. Where you receive hate, bring love. Where you receive hate, bring love. Mais três vezes, sem olhar para a câmera. Você recebe hate, bring love. Where you receive hate, bring love. Percebeu que quando você começa a falar, o resto vem? Uhum. Por causa da repetição. Por causa da repetição. É estranho. Parece estranho, né? Para quem está vendo esse tipo de aula pela primeira vez, porque eu nunca vi isso nas escolas, né? Nunca me ensinou na escola. Diferente. Gente, esse pessoal está doido. Mas não está, não. Olha, eu gostaria que mais pessoas participassem. Quem quiser participar, levanta a mão, gente. É a sua oportunidade de participar de um experimento aqui, ao vivo, com todo mundo junto. Todo mundo achando que todo mundo está doido. Mas depois você vai para casa. Você vai fazer isso mais vezes. Ok? Quem não participou, gostaria que participasse. Tem mais coisas para a gente conversar, senão a aula já está indo embora. Já são oito horas. Professor, quando você aperta a cabecinha embaixo, que está o número dezoito, o senhor encontra todos os nomes. Chama o povo pelo nome. Chama pela ordem aí, ó. Na minha está o quê? André, Andressa, auxiliadora. E o pessoal que não participou, você vai chamando pelo nome. Ah, legal. Vamos tentar fazer isso aqui. Vamos ver aqui. Andressa, já foi? Andressa, se estiver ouvindo e quiser participar, por favor, levanta a mão. A Maria Santana levantou a mão. Ok. Maria Santana, então, já é a próxima já. Pode falar. Número dois, Maria Santana, ok? Where you receive, essa é sorrow, é tristeza, né? Que é o oposto de joy, que é felicidade. Então, nós temos lá. Where you receive, sorrow brings joy. Vamos lá? Dez vezes. Abra o microfone. Aperta com fé, Maria Santana. Fé e determinação. Vai aí, tem um desenho do microfone. Isso! Consegui. É, querer participar e não abrir o microfone não ajuda, né? Where you receive, sorry bring joy. Where you receive, sorry bring joy. Mais uma vez, você vai para a câmera. Where you receive, sorry bring joy. Muito bem. Ó, e eu posso afirmar para você, gente. Se você falar essa frase que nos Estados Unidos, vão entender perfeitamente. Não precisa nem pensar assim. Ah, será que meu sotaque está ruim? Eu tenho certeza, porque eu convico com um monte de gente todos os dias. Né? Mas muito bom. Quem é a próxima? Vamos ver aqui. Gente, tem... Rosemary, Rosemary, Rosemary e Ana de Paula. Se quiser participar, abra o microfone. Abrir. Ok. Número três. Vou pronunciar uma vez para ajudar você, tá? Tá. Where you receive, war bring peace. War é guerra, briga. É falar war bring peace. Peace é paz. Não é assim? Onde você recebe guerra, traz paz. Where you receive, war bring peace. Dez vezes. Vamos lá. Where you receive, war bring peace. É o or. War, yeah. Where you receive, war bring peace. Where you receive, war bring peace. Where you receive, war bring peace. War. Where you receive, war bring peace. Where you receive, war bring peace. where you receive you bring peace where you receive you bring peace where you receive you bring peace pronto? muito bem, muito legal fez uma sem olhar para a tela? só com o olho fechado where you receive you bring peace peraí, deixa eu tentar where you receive you bring peace where you receive you bring peace consegui muito bem, muito bem, legal pessoal gente, nosso tempo é pouco mas deixa eu passar adiante aqui tem mais algumas coisas que eu gostaria de mostrar para vocês quem não pude participar de tudo a gente vai preparando para as próximas vezes eu vou baixar minha tela aqui está aqui todas as frases todo mundo falou certinho, não é isso? as frases o que eu quero mostrar para vocês em relação a pronúncia todo mundo fez exercício eu tenho certeza que não precisaria mudar nada o que acontece é que quando você pratica você vai melhorando isso aí sem dúvida mas não há aquela preocupação que a gente tem em pensar assim, será que eu estou falando certo gente? só que eu estou falando o pessoal vai me entender vai entender sim eu quero pegar aqui mais 10 minutinhos que a gente tem para falar sobre pronúncia eu desde o começo falei que as minhas aulas elas englobam memorização pronúncia e nas pronúncias e foco e na pronúncia a gente tem 3 assuntos que a gente vai estar vou tentar falar em todas as aulas para vocês ficarem tranquilos em relação a pronúncia para ir aprendendo tudo junto memorizando aprendendo e melhorando a pronúncia e depois aprendendo a tradução sempre põe na cabeça o seguinte a tradução é a última coisa a ser aprendida se você fizer isso você vai ver tantas vezes a pronúncia e a palavra que você não esquece mais aquela pronúncia aquela tradução e o que eu quero falar aqui é sobre letras silenciosas existem 3 assuntos importantes no inglês que praticamente pega todo o inglês e que faz a diferença na pronúncia é a letra silenciosa são letras que eles não pronunciam que é o que eu vou falar agora no próximo 10 minutos na próxima aula palavras conectadas nós tendo em português a gente vai começar pelo português como é que as nossas palavras conectadas e as palavras curtas que é aquelas palavrinhas que a gente quase não pronuncia aqui eu vou pegar o texto vou pegar esse texto aqui esse texto aqui é aquele meu texto do meu exercício esse texto é aquele texto que eu decorei quando vai pronunciar no inglês aqui está escrito que é a quarta fase da aprendizagem que já é escrita nós estamos misturando tudo para a gente aprender tudo junto se eu vou falar sobre pronúncia seria o seguinte existem palavras dentro de todo esse escrito que não são pronunciadas eu poderia substituir elas se eu tirar elas ficaria assim esse aqui é o mesmo texto esse é o mesmo texto só que eu tirei todas as palavras as letras que eles não pronunciam qual é a letra que substitui os asterisco a letra E então hoje mentalizem isso das palavras das letras aliás que não são pronunciadas quando você está lendo um texto uma delas é a letra E existem mais mas hoje é só sobre a letra E eu quero escolher três palavras aqui para vocês entenderem o que que muda eu vou mandar o texto depois para vocês o que que muda quando eu tento pronunciar pela leitura porque é isso que acontece tá hoje nós conversamos aqui que o correto seria você ouvir falar ler escrever por último ler né e depois saber a tradução ou seja ler é a quarta habilidade só que não dá para esperar essa quarta habilidade chegar demora cinco anos então quando a gente quer acelerar o processo de aprendizagem a gente ensina as pessoas os truques para aprender pronunciar lendo coisa que nem americano sabe gente nem americano sabe disso por quê? porque eles aprenderam quando eram crianças e aqui é o seguinte eu vou escolher por exemplo a primeira palavra aí que eu tirei o E né eu tirei a letra E antes ela fica assim né é younger né se eu tirar a letra E eu só vou pronunciar young mais a letra R aí como fica? fica younger então fica fica younger a segunda palavra eu tirei a letra E fica como? fica resist resist porque a pronúncia da letra R é er quando ela está na palavra fica resist 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 por isso que às vezes a pessoa pronuncia uma coisa a gente escuta um som de A a palavra resist tem um som de A cadê o A? não tem A aí é por causa da letra silenciosa então se você tirar o E fica resist younger to resist a terceira palavra que é times né no português a gente fala times né a gente pronuncia o E mas não é você tira o E toda letra E é silenciosa isso é uma regra no inglês toda última letra E ela é silenciosa e algumas nem é a última a gente vai ver aqui a palavra times que é tempo se eu tiro o E vai ficar time mais o S qual é a pronúncia do S? vamos estar aprendendo naqueles acrônimos S então fica times tá parecendo duas palavras times e é por isso que fica diferente da nossa pronúncia quando a gente vai pronunciar os brasileiros falam times times ó times mas não é times é times porque o S é silencioso uma outra aqui mais pra frente ever 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 depois da palavra aqui onde tá o mouse ever a palavra ever quer dizer sempre mas o segundo é ele é mudo como é que eu faço para pronunciar eu pronuncio E V mais R ever algumas pessoas com sotaque bem profundo eles falam ever e tá certo ever porque have mas are ever porque o R é pronunciado are é a pronúncia do R are ever e por último aqui essa palavra aqui onde tá o mouse é uma palavra grande tem dois S eu tirei os S como ficou ficou Dev Lop e D se eu deixo o E as pessoas vão pronunciar Dev Lop mas tá errado é Dev Lop e aquele stress que a gente ouve nas escolas de inglês que é difícil de decorar que as palavras americanas inglesa ela tem um stress uma parte da palavra você fala baixo uma parte você fala alta isso resolve apenas entendendo a palavra silenciosa então Developed Developed ok então aqui foi mais uma dica rápida pra aula de hoje sobre pronúncia lendo nós vamos falar isso mais vezes tempo acabou mas quer deixar pelo menos mais cinco minutinhos se alguém quiser fazer uma pergunta a hora é agora só levantar a sua mão e fazer a pergunta Maria Santana primeiro por favor ela já tava com a mão levantada a Kayla Kayla pode falar ah tá eu tô com uma pergunta toda palavra é tem que tirar tem que tirar tem que tirar quando você vai falar exato se você estiver lendo a pronúncia na leitura tá bom que é a mesma da fala na conversação ok próxima pergunta Natália Regis vamos lá a minha pergunta é o seguinte tem uma palavra no exercício da professora Fabiana que faz parte de uma frase em que a frase é assim what a beautiful name it is nothing aí a palavra que garra é camper camper é porque eu fui falar essa palavra hoje com uma pessoa que fala inglês ela virou pra mim você falou computador não vamos lá vamos lá então assim qual que é a forma correta de pronunciar pra pra ser a palavra acho que comparar vamos lá vou usar minha tela aqui né eu acho que tá escrito assim não é isso tá correto o S no final compares né então é o seguinte vou tirar aqui a letra silenciosa que a letra é ok então como que eu vou pronunciar isso aqui olha eu vou aproveitar aqui sobre a pronúncia das vogais bem rapidinho aqui não tá na aula de hoje tá aparecendo pra mim não tá na tela alguém tá compartilhando quem tá vendo aí essa vai estar na tela deve ser a internet da auxiliadora que eu tô com dois dois celular e um computador tá tudo tranquilo ok eu acabei de escrever essa palavra na frente de onde tá escrito 41 words ok vamos lá vamos responder essa pergunta que é interessante e serve pra muitas outras coisas tá eu tenho aqui a pronúncia do O o O as vogais normalmente entrar nessa pronúncia também tem dois tipos de pronunciação de vogais vogais longas e curtas é muito engraçado a pronúncia das vogais curtas pronuncia igualzinha no português só que com a língua descansado na boca você pode treinar em casa nessa próxima aula mas é igual o bobo conversando é assim gente ó A E I a segunda pronunciação das vogais pra você não ficar perdido talvez alguém diga é assim é EI I I O I U essa é uma das pronunciações das vogais A I O EI I I O I U é chamada de pronunciação longa e a pronunciação curta é O O O ok essa palavra ela é O ele é utilizado assim pode falar o professor porque pra mim aqui a tela parou onde diz assim a letra silenciosa só ficou aí o tempo todo nessa essa página ele me diz assim eu ele tá nessa página mesmo Cleide por isso que tá parado deixa eu passar pra uma página melhor aqui peraí calma aí aqui branco ok agora ficou melhor a pergunta aí que houve é essa palavra aqui vamos colocar ela maior aqui pra ficar mais fácil todo mundo ver então voltando a explicação é o seguinte essa letra O ela tem uma pronúncia curta é O O O O O O Então quando eu vou falar O eu vou falar com então é com par o E não é pronunciado então é com par a pronúncia é com par que é muito parecida com com computers por isso que a a pessoa perguntou se a menina tinha pronunciado computador computador é assim ops tô tentando aqui computador não tá ajudando computer é com computers que também tem uma letra silenciosa aqui ó ela isso é regra no inglês todas as letras as palavras terminada com o E mudo viu que é muito parecido compares computers a primeira palavra que é computador é computers 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 pode ser computers isso é uma pronúncia é mais um sotaque britânico computers ou compares elas tem diferença tá a medida que você aprender a pronúncia utilizando a leitura vocês vão aprender isso aí vocês vão começar a pronunciar diferente e o britânico americano vai entender diferente às vezes é um brasileiro que entende um pouco diferente mas é computers e compares a primeira é computador computadores e a segunda é comparar nada se compara respondeu a pergunta de quem perguntou ok beleza mais alguém fazer alguma pergunta levanta a mão professor eu só quero fazer uma observação aqui para as alunas meninas e meninos todos o Josué todo mundo nós estamos abertos para responder vocês no particular e às vezes vocês estão assim Kátia mas é muita coisa não estou entendendo nada cada professor falou uma coisa eu estava sentada ali e falei Deus é estranho tá certo o Espírito Santo falou claramente comigo essa didática do inglês da casa da torre de Babel é igual da faculdade não sei se vocês já fizeram faculdade mas na faculdade você tem vários professores com várias matérias o que eu entendi aqui eu vou ser sincera eu vou entender hoje agora do céu são vários professores com várias matérias diferentes ensinando a mesma coisa que isso é poderoso no céu gente o que você vai fazer Kátia eu estou perdida foca gente é foca Kátia eu gostei da música enquanto você não aprender o raio da música da Fabiana tu não parte para o conteúdo do Josué não tu vai ficar perdida se você consegue fazer tudo pega o dia segunda-feira eu vou ver Josué terça-feira Fabiana quarta-feira Kátia mas eu não tenho mais a matéria da Lore me pede no particular e tenham paciência porque eu respondo todo mundo mas só ter paciência e me perguntar se você falar assim Kátia me dá tal coisa e eu sumi gente é porque você esbaixou vai lá Kátia tu está me devendo a matéria eu tenho e aí eu mando para vocês porque eu não apago nenhuma matéria mas gente esse ensinamento do Josué deixa eu falar para vocês eu tenho uns 15 cursos de inglês pago sério eu gastei mais de 30 mil reais com curso de inglês eu dou para vocês de graça só me pedir a senha gente não tem nada parecido com o que o Josué está ensinando eu não estou aqui não tem não existe a pessoa só joga a matéria lá e Maria Santana você se vira aprende se você quiser auxiliador e me pague meu dinheiro eu não estou nem para você é mais ou menos isso eu paguei eu estou falando sério então aqui você tem uma matéria gente aprendendo como que você aprende você tem igual a Natália parabéns você foi muito feliz viu a Natália perguntou uma coisa da outra matéria olha que coisa linda Josué tirou uma dúvida ou seja ela está pegando a aula do Josué e está praticando a matéria é isso mesmo gente os professores estão todos interligados um está ensinando a falar outro está ensinando a escrever outro está ensinando a voar e uma hora eu tenho convicção vocês tomam cuidado com a dona Kaila porque a Kaila vai voar muito alto por que gente? por causa da idade e ela é interessada tudo ela quer perguntar copiem a Kaila gente Deus colocou a Kaila aqui para falar assim Maria, Cleide não tenha vergonha pergunta se falar errado o importante é que tu está falando terminei obrigada vai professor perdão aí não sei não mas o que eu quero inclusive é iniciar o fim dessa aula eu acho que ninguém tem mais nenhuma pergunta Maria Santana vai ter que estar com a mão levantada vou deixar você falar mas deixa eu te mostrar uma coisa para vocês que é interessante vocês fazerem eu observei lá que a Lauren tem um conteúdo muito bom a Fabiana com música e a Evelyn também peguem o conteúdo dela e pratiquem isso que nós fizemos aqui eu estou lendo um livro que depois eu vou compartilhar com vocês eu faço a minha lição assim não sei se dá para ver agora vocês estão vendo no cantinho das frases os quadradinhos está vendo aqui esses quadradinhos é cada vez que eu leio eu leio a frase mais um quadradinho olha o meu método não é ler a frase inteira preste atenção isso serve para a música o exercício da Lauren o exercício da Evelyn é você pegar um bloco e repetir ele dez vezes não é repetir tudo quando pegam a música pegam as estrofes da música e escutam ela dez vezes para vocês verem vai ter o mesmo efeito do que aconteceu aqui hoje entendendo que se eu escuto uma coisa eu não posso passar mais que nove segundos sem escutar de novo é esse que é a chave aqui do ensino só como exemplo aqui eu vou para você entender eu tenho aqui são sete são sete textos grandes e quando eu fazer a minha leitura eu vou dar um exemplo aqui eu tenho aqui um texto com mais cinquenta palavras mas eu não leio tudo de uma vez vou fazer aqui como eu faço vocês eu pego minha caneta e eu coloco aqui vou ler aqui ok quatro palavras eu repito dez vezes a frase no máximo com quatro palavras ou cinco e marco aí eu passo para a segunda frase quatro repito dez vezes e aí eu chego isso aqui eu fiz ontem uma da manhã então não deu para fazer direito são sete textos deve ter mais de trezentas palavras e eu repeti cada uma delas mais de quinze vezes uma hora e meia então assim dá para estudar dá para aprender e dá para juntar misturar tudo e seguir quem está aprendendo e vocês vão aprender eu tenho certeza disso que vai porque eu aprendi também eu aprendi sozinho e eu estou aqui para ajudar vocês Maria Santana pode perguntar aí se eu souber eu respondo se eu pesquiso e respondo depois para assim essa questão da repetição é o que a gente faz na nossa casa no dia a dia na educação dos filhos a gente repete 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 as mesmas coisas mas a gente vai lá com 40 anos eles não vão esquecer que eles têm que acordar escovar os dentes fazer higiene arrumar a cama né então a gente tem que aí tem um caderninho velho aí que sobrou da escola de alguém uma caneta também que sobrou do ano letivo e anota tudo e aqui eu repeti 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 para eu lembrar que eu tenho que repetir muitas e muitas e muitas vezes a gente tem pouco tempo durante o dia tem mas quando tem um tempinho abrir o caderninho vai eu tenho que repetir repete duas três vezes e vamos lá muito bem é isso mesmo o segredo está aí simples né e fácil é só a gente fazer gente muito obrigado por todos vocês que vieram tá vocês estão aí gastando o tempo de vocês aqui a gente também está dando o nosso tempo porque a gente também quer que vocês aprendam alguma coisa mas nós dependemos de vocês para vir aqui e vamos fazer um exercício eu sei que está bem complicado é muito material de todo mundo mas é assim não se preocupe quanto mais você entra a fundo nesse assunto você participa você escuta inclusive cada coisa que você escuta mais de uma vez ela fica registrada na sua cabeça um dia ela retorna mas tem que ser mais de uma vez ok inclusive se a gente lembrar de tudo na vida meu Deus o que seria da gente então a gente tem que esquecer algumas coisas e lembrar aquelas que a gente quer repetir mais vezes tá bom um abraço a vocês se alguém tiver alguma pergunta levanta a mão abre o microfone e pergunta se não tiver mais nenhuma pergunta está terminada aqui lembrando que o professor Josué está no grupo até quinta-feira e se ele tiver um tempinho ele pode abrir outra aula para dar um reforço alguma coisa assim mas até quinta-feira é matéria dele foca pega os vídeos ele gosta de fazer vídeo os vídeos é bom gente porque ele fica falando inglês você pode escrever tá bom fiquei até quinta com Josué tava esquecendo então vem na tela todo mundo vem na tela ok ó seguinte vou repetir o que está na tela presta atenção tira um print da tela essa é a próxima aula presta atenção a nossa próxima aula vai ser individual nós vamos fazer um teste de aula individual tá qual é a aula individual vocês vão entender depois que você fizer aula individual porque assim a gente faz depois que a gente faz a gente entende é isso que precisa de fé você tem que ter fé faz fez depois você fez você entende aí você a picha cai nossa próxima aula é a seguinte escreva a sua história diária escolha um dia e escreva a sua história com no mínimo 20 palavras e no máximo 50 ok? tipo assim hoje eu acordei de mal humor e fui trabalhar o pneu do carro furou cheguei lá escreve qualquer coisa de 20 a 50 envia pro meu e-mail eu vou traduzir isso aí vou separar em blocos de estudo e vou mandar de volta pra você repetir então você vai repetir a sua história ok? é um outro método de aprender você vai repetir a sua história tá bom? vou colocar meu e-mail lá no grupo escreva uma história de 20 a 50 palavras não importa essa semana é o mês inteiro gente ok? manda pra mim que eu traduzo com dois dias eu mando de volta você faz o exercício você manda o exercício no grupo e na próxima aula a gente vai ver quem tá estudando bem quem tá aprendendo isso aí também é muito forte pra aprender inglês com a própria história Vanessa levantou a mão agora pode falar só perguntar é pra escrever em português pra mandar pro professor exatamente escreve a sua história em português eu vou fazer a tradução própria para o inglês separar em blocos de memorização mandar de volta pra você gente isso é loucura o que o Josué tá fazendo eu vou falar de novo parece que eu sou chata mas eu paguei gente por curso de inglês que eu nem conheço o raio do professor que eu perguntava o bandido nunca me respondeu o cara vai pegar um texto seu em português vai traduzir pro inglês a gente dá um trabalho da peste vai gente em nome de Jesus gente valoriza isso eu tô falando sério isso é muito caro valoriza e vocês vão crescer muito beijo feliz aniversário isso aí então valeu brigadão todo mundo pela paciência uma hora e meia aqui prestando atenção isso aí é incrível pra mim sou muito grato a vocês e até a próxima aula fui um abraço a vocês já gente tchau 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 beijo, Priscila vamos fazer o exercício, gente Priscila é bonita, né, o bicho é bonita beijo, gente, fica na paz Priscila Priscila Priscila